Os seus paredes são brilharem, são de beber e chorar por mais. Os seus paredes são brilharem, são de beber e chorar por mais. Nossas gargantas são o seu caminho, cantam-nos belos, cantam-nos paredes, cantam-nos-nos a festa de fim. Filho de frases não tem ar, as paredes são brilharem, os seus paredes são brilharem, são de beber e chorar por mais. Filho de frases não tem ar, as paredes são brilharem, são de beber e chorar por mais. Mas creiares que são cada um, os seus paredes são brilharem, são de beber e chorar por mais. Filho de frases não tem ar, as paredes são brilharem, são de beber e chorar por mais. Filho de frases não tem ar, as paredes são brilharem, são de beber e chorar por mais. Vila de Frada, não tem nada, mas tem amigas que são caberais, os seus paredes são brincadeiras, só de beber e chorar no ar. Vila de Frada, não tem nada, mas tem amigas que são caberais, os seus paredes são brincadeiras, só de beber e chorar no ar. Vila de Frada, não tem nada, mas tem amigas que são caberais, os seus paredes são brincadeiras, só de beber e chorar no ar. Música 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 Música